Voltamos! É isso aí, chegamos, estamos nós aqui de novo, que bacana, é isso aí. Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui? Tudo bem conosco? Vamos lá, mais uma aula, né? Essa aula que é para você, que é estudante do oitavo ano, certo? E vamos sempre, de novo, mais uma vez, tentar fazer com que a matemática aqui seja a mais simples de entender que a gente conseguir. Tá bom? Valeu? É isso aí, vamos juntos? E esse professor que está aqui falando, o professor Iago Ramos, vem lá da Escola Municipal Faustino de Azul, certo? Eu tenho pele branca, o meu cabelo é preto, nesse momento eu visto uma camisa vermelha, por cima um jaleco branco, E aqui atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, onde tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria Municipal de Educação daqui de Feira de Santana. Beleza? E o que é que a gente tem para aprender essa aula? Nessa aula a gente tem uma coisa bacana para aprender, está ali na tela, ali na tela fala de duas coisas, mas nessa aula, uma só, que é a condição de existência de um triângulo. Valeu? Triângulo, né? Triângulo. Bom, vamos fazer aqui um exercíciozinho de memória, muito embora eu já tenha falado, né? Mas quando a gente faz esse exercíciozinho, a gente tenta fazer com que o nosso cérebro se foque nesse tema, né? Que é o tema que faz parte dessa aula aqui, tá bom? E qual é o exercício? O exercício vai ser assim, na próxima tela vão aparecer, vai aparecer aí, né? Imagem, uma imagem. E essa imagem tem a ver com o que a gente estudou na aula anterior, tá? E aí você vai tentar, com base nessa imagem, lembrar que tema é esse, tá? Então tá aí, tá aí a imagem, né? Qual é o nome do tema? Isso aí é uma placa de advertência, né? E essa placa de advertência tá aí para dizer qual é o nome desse tema que a gente vem estudando aí desde a aula anterior, tá? Qual é esse tema? Claro, né? Você já sabe, nós estamos falando dos triângulos. E é isso aí, certo? E a gente continua com ele aqui nessa aula para ver mais uma coisa bastante interessante sobre esse polígono, sobre essa figura geométrica plana chamada triângulo, tá? Bom, então vamos assim, vamos revisar algumas coisas que a gente já viu em aulas, né? Em uma aula passada, tá bom? E a gente vai fazer isso com uma brincadeirazinha rápida, tá? De verdadeiro ou falso, tá bom? Vai aparecer uma afirmação, uma frase, né? Afirmando alguma coisa. E aí você precisa descobrir se essa afirmação é verdadeira ou se é falsa. E tem a ver com o que a gente já vem estudando e que a gente está ainda com esse mesmo tema nessa aula, tá? A frase e a afirmação é o seguinte, o triângulo não é o polígono mais rígido que existe, tá bom? Isso é verdadeiro ou isso é falso? 30 segundos na tela, tá? Botão verde, true, verdadeiro. Botão vermelho, false, falso, tá? E aí? O triângulo não é o polígono mais rígido que existe. Verdade ou mentira? Bom, acabou o tempo, né? Mas eu sei que você disse que é falso. Nota 10 pra você, hein? Porque o triângulo, sim, ele é o polígono mais rígido que existe. De todas as figuras geométricas, né? Que a gente consiga imaginar, a estrutura mais rígida é a do triângulo. E é por isso, né? Que ele é bastante utilizado, né? Em construções, né? Telhados, estruturas de teto e metal. Pode parar pra observar direitinho que você vai ver ali. Tudo construído com base em triângulos. Certo? Bacana. Então, vamos continuar relembrando, revendo coisas que a gente já viu. E a gente já viu, né? Quais são os tipos de triângulo. E a gente divide esses tipos pensando nos lados dos triângulos ou nos ângulos, né? Lembra disso? Não? Beleza. A gente vai relembrar aqui e agora. Olha só. Quando a gente pensa, quando a gente olha para um triângulo e observa os lados, a gente tem os seguintes tipos de triângulo. Um triângulo chamado de triângulo isósceles, tá bom? Esse daí que aparece na tela é um exemplo. Vamos olhar só para as medidas dos lados, por enquanto, ok? Então, os lados, a gente vê ali um lado que mede 8, vai do vértice J ao vértice L. E tem dois lados que medem 5, que vai do vértice J ao vértice K, do vértice L ao vértice K. Esse é o triângulo isósceles. E qual é o triângulo isósceles? É aquele triângulo que vai ter dois lados medindo a mesma coisa. E isso está acontecendo nesse triângulo. Tem dois lados com uma medida 5, tá bom? Esse é o triângulo isósceles. Bacana? Vamos lá. Próximo tipo de triângulo, olhando os lados. Esse é bacana, é o triângulo equilátero, tá? Olhando ali para aquele triângulozinho verde, a gente percebe que os três lados têm a mesma medida. E essa medida é 4, tá? E é por isso que ele é chamado de triângulo equilátero. A palavra equilátero é uma junção do equ, que significa igual, e látero, que significa lados, lados iguais. Então veja que os três lados ali têm a mesma medida, têm o mesmo tamanho, tá bom? Por isso que esse triângulo é chamado de triângulo equilátero, certo? Bacana? A gente só vai, por enquanto, observar os lados, tá? E o último triângulo, o último tipo de triângulo, quando a gente olha para os lados, é o triângulo escaleno, tá? Nesse triângulo, a gente tem um lado medindo 3, que vai do vértice P ao vértice Q, tem um que mede 8, que vai do vértice Q ao vértice R, e tem um lado que mede 7, que vai do vértice R ao vértice P, tá? Bom, agora pensa comigo, olha só, a gente já teve um triângulo com dois lados medindo a mesma coisa, o isósceles, o equilátero, os três lados medindo a mesma coisa, e esse agora escaleno. O que é que você pode observar, né? Isso aí, né? Eu sei que você disse e disse corretamente, tá? Nesse triângulo, os três lados, as medidas são diferentes, tá? Quando isso acontece, os três lados com tamanhos diferentes, esse é o triângulo escaleno, tá bom? Então, lembrou que a gente viu isso em aulas passadas? Pois bem, tá bom? Os tipos de triângulo, quando a gente olha para os lados. Mas, tem os tipos de triângulo, quando a gente olha para os ângulos internos. São os ângulos que ficam dentro do triângulo, tá bom? Então, bora relembrar quais são os tipos, vem comigo. Esse daí é o triângulo obtusângulo, tá? A palavra obtusângulo fala de ângulo obtuso. Ângulo obtuso são aqueles ângulos que ficam entre 90 graus e 180 graus. Então, olha para os ângulos internos daquele triângulo que está na tela. Tem dois ângulos medindo 37 graus e um ângulo medindo 106 graus. Quem é o triângulo, quem é, desculpa, o ângulo obtuso, né? O ângulo obtuso é o 106, tá entre 90 e 180 graus. E quantos ângulos obtusos tem ali? Só tem um. Então, esse é o triângulo obtusângulo. É aquele triângulo que tem apenas um ângulo interno obtuso. Medindo de 90, entre 90 e 180 graus, tá bom? Próximo triângulo, observando os ângulos internos, né? Ali dentro tem três ângulos. Esses três ângulos têm a mesma medida de 60 graus, tá bom? Esse é o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo tem a ver com ângulos agudos. Acutângulo. Fala de ângulo agudo. Ângulo agudo é aquele que está entre 0 graus e 90 graus. Então, ali dentro tem ângulos que estão entre 0 e 90 graus. E quantos ângulos agudos tem ali? Os três, tá? Então, para ser triângulo acutângulo, os três ângulos lá dentro precisam ser ângulos agudos, ângulos que estão entre 0 e 90 graus. Beleza? E o último tipo de triângulo, né? Pensando nos ângulos, é o triângulo retângulo. Retângulo fala de ângulo reto. O ângulo reto é aquele que tem uma medida de 90 graus, tá bom? Então, olha para esse triângulo ali e veja que tem apenas um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. E esse é o triângulo retângulo. É aquele que vai ter só um ângulo reto, tá bom? Um ângulo interno reto, tá? Então, são aí os tipos de triângulos que a gente tem, né? Que a geometria registrou, tá bom? Beleza, né? O que eu tenho que perguntar agora é, você entendeu até aqui? Vamos ver mesmo, vamos testar para ver se ficou tudo certinho, tudo bonitinho. Como é que a gente vai fazer isso? Na próxima tela, né? Nas próximas telas, na verdade, vão aparecer respostas. Você precisa achar qual é a pergunta certa para essa resposta, né? O mais normal, vamos dizer assim, é o professor perguntar e você encontrar a resposta. Só que aqui a gente vai fazer o contrário, tá bom? Eu vou te dar a resposta e você precisa achar a pergunta certa para essa resposta. Beleza? Então, vamos lá juntos. Vem comigo aqui. Olha só. A resposta é a seguinte. Triângulo com os três lados de medida diferentes. Os três lados medem valores diferentes, tá bom? Essa é a resposta. Para essa resposta, né? Qual será a pergunta correta? E eu tenho aqui duas opções para você. Em 30 segundos. A pergunta correta é o que é um triângulo isósceles ou o que é um triângulo escaleno? Está contigo agora, tá bom? Bom, lembre-se que a gente falou, né? Na resposta, fala de um triângulo com os três lados medindo coisas diferentes. Valores de medidas diferentes. Então, está perguntando o que é um triângulo isósceles ou está perguntando o que é um triângulo escaleno? Não tenho dúvida, você disse o que é um triângulo escaleno, né? É justamente esse. Tem os três lados com medidas diferentes. É isso aí, tá bom? Mais uma. Olha só. A resposta agora é triângulo com um ângulo interno reto. Tá bom? Repetindo. Triângulo com um ângulo interno reto. Essa é a resposta, tá? Próxima tela. Qual das perguntas é que vale para essa resposta? Tá? Então, vamos lá? Procurar que pergunta é essa. 30 segundos. A pergunta deve ser o que é um triângulo retângulo? Ou a pergunta deve ser o que é um triângulo orbitosângulo? Pensando, raciocinando, com base no que a gente conseguiu ver até aqui, né? De coisas que a gente já tinha estudado e a gente acabou relembrando. Tempo. E eu sei que você disse que a pergunta correta é o que é um triângulo retângulo? É claro que é aquele que tem apenas um ângulo interno reto. Medindo, né? Ângulo reto é o que mede exatamente 90 graus. Tá bom? Então, até aqui, pensando em toda essa parte da aula, o quanto é que você entendeu? Vamos lá. Pensar com base nessa escalazinha aqui, ó. Até esse momento da aula, você entendeu um para pouco, dois para metade, três para amarelo, ou quatro para bastante, tá? 30 segundos. Número 1 em vermelho, pouco. Entendi pouco, professor. Até esse momento da aula. Número 2 em laranja, metade. Professor, metade das coisas que foi falado nessa aula aí, eu consegui entender. Três em amarelo, maioria. Professor, a maioria das coisas que veio aí, eu consegui entender direitinho. Quatro em verde, bastante. Professor, bastante coisa do que apareceu aqui nessa aula, eu consegui entender. E aí? Bom, com base nesse número que você escolheu, tá? É que a gente avança agora na aula e você vai saber onde é que você deve prestar mais atenção, né? Onde é que vai aparecer mais dúvida ou menos dúvida, tá bom? Isso é aprender. E é o que a gente está fazendo aqui, tá? Bom, agora a gente entra mesmo na parte do conteúdo dessa aula, certo? Porque existe uma condição, tá? Existe uma condição para que a gente consiga construir triângulos. Não dá para sair fazendo triângulo de qualquer jeito da forma que a gente quer. Tem uma condição. Tem uma coisa que diz assim, ó, só dá para fazer triângulos se obedecer isso daqui, tá bom? Então, essa condição, eu te convido, a gente vai experimentar isso juntos, tá bom? Bora lá? Então, assim, ó, nas próximas telas vão aparecer algumas medidas e a gente vai ver se dá para fazer triângulos com essas medidas, certo? Olha só as primeiras medidas, né? É possível dar para construir um triângulo com medidas 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros, né? Caso você tenha uma régua e queira rascunhar isso no caderno, seria bacana, seria interessante, tá? Se não tiver, tudo bem, tá tranquilo, certo? Dá para fazer um triângulo com essas medidas? Um lado medindo 3, um medindo 4 e outro medindo 5 centímetros? E aí, qual é a sua resposta? Claro que dá. Olha só, fica aí bonitinho, igual a esse que eu fiz, ó. Um lado medindo 3, um lado medindo 4, um lado medindo 5, os três lados com medidas diferentes, esse é um triângulo escaleno, tá bom? Mas, aqui é que vem o detalhe, né? Por que que deu para fazer esse triângulo, né? Por que que foi possível fazer o triângulo com essas medidas de 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros? Agora é que vem a condição, tá? A gente chama de condição de existência. O que é que significa condição de existência? Significa o que é que faz um triângulo existir é isso daqui, ó. Vai aparecer na tela, tá bom? Tá aparecendo ali condição de existência. Tem duas partes a essa condição. A primeira parte fala que a medida de um lado é menor que a soma dos outros dois lados. Um lado precisa ser menor do que o resultado da soma dos outros dois lados. Como assim? Eu estou escolhendo ali o lado 5, tá bom? Esse lado 5 aí vai ter que ser menor, eu vou usar o símbolozinho do menor, que é a soma dos outros dois. Os outros dois que eu vou somar é 3 e 4. Então eu vou fazer 3 mais 4 ou 4 mais 3, isso vai dar 7. 5 é menor do que 7. Ótimo! Até aqui obedeceu a condição, tá? Mas não para por aí. A gente vai ver isso com os outros lados, tá bom? Tem que ver isso com o lado 4, que é o que vai ser feito agora. Esse lado 4 precisa ser menor que a soma dos outros dois. Os outros dois é 3 e 5. Então a gente vai fazer 3 mais 5 ou 5 mais 3, isso dá 8. 4 com certeza é menor do que 8. Mas ainda não acaba por aqui, né? Tem que também olhar com o lado 3, tá? Esse lado 3 vai precisar ser menor do que a soma dos outros dois que sobraram, que foi o 5 e o 4. Quando eu somar ali o 5 e o 4, isso vai dar 9. 3 é menor do que 9. Bacana! Mas tem a outra parte da condição. A outra parte da condição fala a medida de um lado é maior que a diferença dos outros dois. Ou seja, um lado agora vai ter que ser maior do que a subtração dos outros dois. A gente vai fazer isso, vai fazer essas continhas e entender melhor, tá? Então, por exemplo, se a gente começar escolhendo ali, o lado 5. Esse lado 5 tem que ser maior do que a subtração dos outros dois. Os outros dois é o 4 e o 3. Só que aqui na subtração, a gente vai fazer o lado maior, né? Menos o lado menor. Entre o 4 e o 3, o maior é 4 e o menor é 3. Então, 4 menos 3 dá 1. 5 é maior do que 1. Bacana! Ótimo! Não acabou por aqui. Tem que ver com os outros lados, ó. O lado 4 precisa ser maior do que a subtração dos outros que sobraram. O 5 e o 3. E na subtração eu pego o maior, né? Que no caso é 5, menos o menor que sobrou é 3, tá bom? Então, 5 menos 3 é igual a 2. 4 é maior do que 2. E agora, por fim, o último lado, né? O lado 3 vai ter que ser maior do que o resultado da subtração dos outros dois, tá? Que no caso foi 5 e 4. E a subtração eu pego o 5, que é maior do que 4, e faço 5 menos 4, que dá 1. Então, 3 é maior do que 1. Então, veja o seguinte, ó. Por isso que deu pra fazer esse triângulo medindo 3, 4 e 5 centímetros. Porque essas medidas obedecem a condição de existência, tá? A condição de existência que tem essas duas partes aí. Beleza? Mas, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Dá pra fazer um triângulo com medidas 4, 5 e 9? Se você quiser rascunhar isso com uma régua, vai ser bacana, né? Dá pra fazer esse triângulo? Um lado medindo 4 centímetros, outro 5 centímetros e o outro 9? Bom, olha só. Agora não dá. Isso aqui não é um triângulo, certo? Quando você faz um lado medindo 4 e o outro medindo 9, o lado 5 não vai fechar esses pontos aqui, o ponto O e o ponto Q. 5 centímetros não é suficiente pra fechar esse lado, tá? Então, isso aqui não dá um triângulo. E por que que isso aqui não dá um triângulo? Por que que não é possível fazer um triângulo com essas medidas? Por causa da condição que faz o triângulo existir, tá? Então, a gente vai verificar fazendo aquele rascunho de novo, tá? Então, os lados são 4, 5 e 9, certo? Vou verificar as duas partes da condição. Então, a primeira parte eu vou pegar o lado 4. Esse lado 4 vai ter que ser menor do que a soma dos outros dois que sobraram. Tá? Então, 4 precisa ser menor do que a soma de 5 mais 9 ou 9 mais 5. E quando a gente fizer 9 mais 5, vai dar 14. Olha! Oxente, professor! 4 é menor do que 14. Beleza! Mas não para por aqui. A gente precisa verificar isso com os três lados. Agora, eu vou pegar o lado 5 e vou ver se esse lado 5 é menor do que a soma dos outros dois que sobraram. Agora, quem sobrou foi o 9 e o 4. Aí, eu vou fazer 9 mais 4 ou 4 mais 9, que vai dar 13. Professor, 5 é menor do que 13. Perfeito! Bacana! Mas não acabou ainda. A gente precisa pegar agora o lado 9. Esse lado 9 vai ter que ser menor do que a soma dos outros dois que estão sobrando. 9 vai ser menor do que 5 mais 4 ou 4 mais 5. 9 é menor do que essa soma? Bom, aí agora é que a gente viu que não dá certo. Porque 9 não é menor do que 9. 9 é igual a 9. Tá bom? Então, veja que nessa primeira parte já tem ali uma etapa que não está dentro da condição. Tá? Então, por isso que essas medidas não vão fazer um triângulo. E, pensando agora na outra parte da condição de existência, o lado 4 vai ter que ser maior que a subtração dos outros dois. Então, peguei o 4. Esse 4 vai ter que ser maior do que a subtração entre 9 e 5. Vou fazer 9 menos 5. Só que aí você já deve ter pensado professor, 9 menos 5 dá 4. 4 não é maior do que 4. 4 é igual a 4. Então, olha só. Já outra etapa que não está respeitando a condição. Certo? Então, só está confirmando para a gente que essas medidas não dá para fazer um triângulo. E aí, agora a gente vai fazendo com os outros. Olha só. 5 vai ter que ser maior do que 9 menos 4. Só que 9 menos 4 dá 5. 5 não tem como ser maior do que o 5. 5 só pode ser igual a 5. Então, de novo, desrespeitou a condição. Olha só. Desrespeitou a condição. Não vai dar para construir um triângulo. E por fim, depois, só vai sobrar a gente investigar isso com 9. O 9 vai ter que ser maior que a subtração entre 5 e 4. aí, né? Até vai dar certo. O 9 vai ser maior do que a subtração entre 5 e 4. Mas a gente está vendo ali na tela três situações com asteriscos, tá? E esses asteriscos estão sinalizando que essas três situações não respeitam a condição de existência. Então, por isso que essas medidas não dá para fazer um triângulo. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos avançando. Certo? Prontinho. Vamos agora fazer um outro momento de avaliação. Você avaliando você mesmo, tá? Se eu tivesse que fazer uma prova sobre o assunto dessa aula com você, tá? O que desse conteúdo você gostaria que caísse na prova? Aí você pode pensar nisso. Porque quando você vai, né, procurar qual é a parte desse conteúdo que você gostaria que caísse na prova, você vai lembrar de momentos dessa aula. E nessa lembrança você vai ver, né, onde você entendeu mais, onde você entendeu menos, onde você teve mais dúvidas ou menos dúvidas. Tá bom? Bom, curtiu essa nossa aula? Aqui nós curtimos bastante. Foi muito bacana, foi muito proveitoso. Tá bom? Mas a gente precisa ficar por aqui. Certo? Não tem problema. A gente ainda vai ter mais aulas juntos. Tá bom? Até a próxima. Não esquece, matemática não é problema. Matemática é solução. Até mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.